Agora olha só esse caso, um casal lutou com unhas e dentes contra um jovem, ex-companheiro e da filha deles adolescente, que tinha sido torturada e marcada como gado por ele. Depois que os pais resgataram a filha de 14 anos da casa do rapaz de 19, ele foi atrás da família e houve uma luta sangrenta. O pai da moça foi baleado, mas a mãe atacou o agressor que também foi parar no hospital. Esta menina de 14 anos contou para a polícia que foi torturada por um rapaz de 19 com quem viveu durante 5 meses. O relato impressionou até quem já trabalha diretamente com esse tipo de denúncia. Ela narrou que ela sofreu eletrochoque, ela foi queimada com isqueiro, ele mordeu ela no antebraço a ponto dela não sentir a região do braço. Ela falou que enfiava agulha pelo corpo dela e marcou ela com um carimbo de marca boi. Literalmente, ela mostrou na nádega, ele marcou, hoje está cicatrizado, mas está lá as iniciais dele perfeitas, como se ela fosse um gado. Entendeu? Na hora que eu vi aquilo me chocou de tal forma que eu realmente, eu perdi a ação. De acordo com a delegada, quando o pai da menina ficou sabendo das agressões, ele levou o adolescente de volta para casa. O namorado, no final de semana, foi até a casa dos pais, deu 4 tiros no pai dela, que está no hospital, e a mãe defendeu a cria agindo contra o namorado. Eu não sei até que ponto, mas de acordo com o que a menina contou, ela deu facadas nele, e ele também está no hospital. O pai da moça foi atingido por vários tiros que acertaram o braço, o tórax e o rosto. O ex-namorado agressor também está internado aqui no hospital municipal de Governador Valadares. Ele está sob escolta policial e quando for liberado, vai direto para a delegacia. Ele deve responder por tentativa de homicídio contra a família, por agressão, tortura e cárcere privado. Que fique por lá.